No último sábado, se não me falha a memória, nós tivemos a convenção do PDT em Fortaleza, partido do prefeito Sarto. Vários quadros políticos estiveram presentes. E ali foram feitos uma série de discursos lançando o atual prefeito à reeleição. E quem está antecipando o debate eleitoral é a oposição? Ou ninguém viu o discurso do Ciro? Ou ninguém viu os vários discursos que foram colocados ali? E quem está antecipando o debate eleitoral é a oposição? Então eu considero que esse prisma que foi utilizado é incorreto para debater com a posição que tem o apoio da população de Fortaleza e não é só quem mora na aldeota, que é combater a taxa do lixo. A população não aceita a taxa do lixo. Se é verdade que a maioria das pessoas muito pobres não vai pagar, porque já não pagava IPTU, é verdade que a classe média está pagando. Nós conseguimos o levantamento, senhor presidente, por exemplo, na Granja Lisboa, que eu saiba, é muito longe do Meireles, da aldeota, do Papicu. 1.103 residências vão pagar a taxa do lixo na Granja Lisboa. No Vila Velha, que eu saiba, é muito longe da aldeota. 1.173 residências vão pagar a taxa do lixo no Vila Velha. E se os senhores quiserem, eu tenho aqui todos os bairros, bairro por bairro, bairro por bairro, no Rodolfo Teófilo, 630 residências, no Parque Santa Rosa, 603 residências, no Bom Jardim, 598 residências, no Aracapé, 565 residências. Basta conversar no bar da esquina que você vai identificar quem está pagando a taxa do lixo. Não é milionário, não é só a classe média alta, 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 é a classe média baixa majoritariamente. É ela que está viabilizando esses 160 milhões que estão sendo tirados do bolso do povo no momento em que a economia popular ainda está em recuperação. O que está acontecendo, um conjunto de parlamentares que desde a tramitação na Câmara Municipal está denunciando, combatendo, que denunciou irregularidades na tramitação, que se retirou do plenário diante dessas irregularidades, que apresentou uma ação judicial para questioná-la, está apoiando os vários movimentos sociais que estão questionando o absurdo, a inconveniência, a insensibilidade e a inconstitucionalidade dessa taxa que usa a mesma base de cálculo do IPTU para cobrar sobre o lixo que é produzido, sem nem medir o lixo.